Meus irmãos vamos primar ponto Quem não é de pé, não sai curiar com eu Quem não é de pé, não sai curiar com eu Quem não é de pé, não sai curiar com eu Quem não é de pé, não sai curiar com eu Ei, ah, tem-me louca Ei, ah, tem-me louca Deixo vai desmachar Ei, ah, tem-me louca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL